Olá, pessoal do sétimo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação e a nossa aula de hoje será sobre revisão de conteúdos. Por que revisão? Porque nós começamos a semana de atividades avaliativas. Então, vocês vão fazer uma atividade avaliativa de redação. Então, é importante que vocês assistam essa aula para que vocês possam responder a atividade de maneira mais segura, relembrar os conteúdos que a gente já viu já faz um bom tempo. Então, é isso. Vamos lá? Começar? Essa atividade avaliativa, ela será sobre o capítulo 2. E o capítulo 2, nós estudamos os gêneros narrativos. Tanto narrativo de aventura, monólogo, como relato pessoal. Então, é nessas atividades, nessas atividades vão cair esses conteúdos, tá certo? Então, é o que a gente vai revisar aqui. Então, vamos começar o que é narração. Então, nós sabemos que narração é o relato, ou seja, eu conto, eu narro, eu relato acontecimentos reais ou fictícios com a participação de personagens, cuja ação é contada por um narrador. Os personagens, eles podem ser protagonistas, antagonistas ou coadjuvantes. Então, nós sabemos que a narração é quando há um relato de algum acontecimento, de algum fato, seja ele real ou seja ele fictício. E nesse relato, nós temos aí alguns elementos, como os personagens, que é quem praticam a ação no texto. Nós temos o narrador, que ele pode ser tanto narrador como personagem, como narrador observador. E a gente tem os protagonistas, que são, digamos assim, os heróis da narrativa. Os antagonistas, que são os vilões. E os coadjuvantes, que são os personagens secundários. Então, são esses personagens que fazem toda a narrativa se movimentar. E aí, a narração, ele tem alguns elementos. Quais são os elementos? Aquele famoso pente, que eu sempre falo em sala de aula, né? Que é personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Esses são os elementos da narrativa. Para que um texto, ele seja considerado uma narração, ele precisa ter esses elementos. Personagem, que nós já vimos que pode ser o protagonista, antagonista, coadjuvantes, né? Que são os personagens secundários. Esses personagens, eles têm tanto características físicas como psicológicas. Nós temos um enredo que, basicamente, é a história, é o enredo, é onde acontecem todas as ações e é onde todos esses outros elementos estão dentro dele, né? Então, o narrador, que ele pode ser personagem, que é quando ele participa da história, e o observador, quando é que ele está do lado de fora. Então, ele não participa da história, ele está do lado de fora, mas ele conta toda a história. O tempo é quando ocorre essa narrativa. Algumas narrativas têm tempo determinado, outras têm tempo indeterminado. Então, aquelas histórias que começaram uma vez, há muitos anos atrás, há séculos atrás. Então, tem um tempo indeterminado. A gente também tem o tempo psicológico e cronológico. O tempo cronológico é quando tem início, meio e fim. E o tempo psicológico é quando esse tempo, ele é misturado. É quando eu estou aqui no presente, aí eu vou lá para o futuro, eu volto para o passado. Então, há uma bagunça nessa linha temporal. E o espaço é o local onde ocorre a narrativa. Lembrando que esse local não precisa ser apenas um. Uma narrativa, ela pode passar por vários locais, por vários lugares. Ela pode acontecer só em um lugar, mas ela também pode acontecer em vários outros lugares, tá certo? Então, aqui, mais explicadinho. Personagem é uma entidade literária criada para participar das ações de um texto narrativo. Pode ser uma pessoa, um animal, um sentimento ou um objeto personificado, tá? Então, esse personagem, ele pode ser uma pessoa, como é o mais comum, mas pode ser um animal, na história das fábulas, dos contos. Pode ser um sentimento ou um objeto personificado. Sentimento e objeto personificado é o quê? O que é a personificação? É aquela figura de linguagem que atribui características dos seres humanos a seres inanimados, né? Que eles não têm vida. Então, um sentimento, um objeto, ele pode sim ser personificado nessa história. O tempo corresponde à duração da narração, né? Se foi dias, como falei pra vocês, séculos, anos, mas também esse tempo, ele pode ser indeterminado. Quando na história não vem especificado, então a gente tem um tempo indeterminado. A gente deduz, mais ou menos, se foi, se foi na infância, se foi tantos anos. A gente deduz, mais ou menos, pela narrativa, mas quando não tem esse tempo determinado, a gente chama de tempo indeterminado. O espaço é o lugar em que ocorrem as ações, como eu falei pra vocês, ele pode acontecer em apenas um local, mas também pode ter narrativas que acontecem em mais de um local. Esse narrativo, o personagem, ele pode ir saltando pra vários lugares. O narrador, o personagem, pode contar a própria história, narrador, personagem, ou pode ser um narrador observador que não faz parte da história. Ele não faz parte da história, mas ele observa a história do lado de fora e aí ele conta a história. O enredo é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Então, é dentro do enredo que estão todos esses outros elementos, personagem, tempo, espaço e narrador. O enredo é a própria história, é o desenvolvimento das ações. Ok? Então, o enredo, gente, ele apresenta várias características, mas a mais comum, a mais utilizada é essa. Então, o enredo, ele começa com a situação inicial. Essa situação inicial é o quê? É a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. Então, se você observar toda a narrativa, ela inicia ali apresentando quem são os personagens, apresentando o tempo, apresentando o espaço. Pra logo depois acontecer um conflito, esse estabelecimento do conflito. Um acontecimento que vai modificar a situação inicial. Ele surge um conflito. E é por meio desse conflito que a narrativa, ela começa a se desenvolver. Porque o desenvolvimento é justamente a busca pela solução do conflito. Então, vamos supor, tá lá a narrativa, né? Começou na família, e aí, de repente, uma pessoa morre. E aí, as pessoas querem saber quem foi que matou aquela pessoa. E aí, o conflito foi o momento que a pessoa morreu. E o desenvolvimento é a busca pra solução daquele conflito. Procurando quem foi que matou aquela pessoa. Tá certo? Um exemplo. O clímax é quando a narrativa chega ao seu ponto de maior atenção. É aquele momento que todo mundo fica assim, tenso. E agora, vai descobrir quem é o assassino? Ou então, descobre quem é. E aí, ele vai matar a pessoa que descobriu? Então, o clímax é o momento mais tenso da narrativa. E o desfecho é quando o conflito, ele é solucionado. Lembrando que esse desfecho é o final, e ele pode ser um final feliz ou não. A gente percebe que, hoje em dia, a maioria dos enredos dos textos modernos, os finais não estão sendo muito felizes, não, né? E, às vezes, também tem um final aberto. Ou seja, o que é o final aberto? É um final que ele permite uma continuação. Ou então, você imaginar o que poderia ter acontecido. Essas narrativas mais modernas. Então, basicamente, essa aqui é a composição do enredo. É a composição mais utilizada para o enredo, que é a situação inicial, que é a apresentação dos personagens, o estabelecimento e o conflito, quando ocorre alguma coisa na narrativa que modifica ali a situação, o desenvolvimento, que é a busca pelo conflito, o clímax, quando a narrativa chega a ser o maior ponto de tensão, e o desfecho, quando o conflito, ele é solucionado. Visto, pessoal, essas características da narrativa, visto esses elementos da narrativa, nós agora vamos estudar os gêneros que trazem a narração. Então, vocês vão ver que aqueles elementos que a gente estudou narrativo, eles estão dentro desses gêneros que nós vamos estudar agora. Então, a narrativa de aventura, já pelo nome, já diz, né, gente? A narrativa de aventura é uma narração onde vai acontecer o quê, gente? Muita aventura, muito perigo, muito obstáculo. Então, a narrativa de aventura é um gênero textual que aborda situações fictícias nas quais os personagens enfrentam obstáculos e perigos para alcançar seus objetivos. Apresentam as mesmas características estruturais de outros gêneros narrativos, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, a narrativa de aventura é um gênero fictício. Por que fictício, gente? Porque esses personagens, eles vivem tantas emoções, tantos perigos, tantos obstáculos que uma pessoa normal, uma pessoa comum, não conseguiria sobreviver. E eles sobrevivem. Eles lutam com monstro, atravessam mares, oceanos, rios, pulam de alturas, assim, enormes e nada acontece. Então, a narrativa de aventura é um gênero fictício onde o personagem vai enfrentar muitos obstáculos, muitos perigos para alcançar o seu objetivo final. E aí ele vai ter as mesmas características da narrativa, né? Que é situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Eu coloquei até um exemplo aqui, né? De uma narrativa de aventura que é essa viagem, o centro da terra, o filme. A maioria, pessoal, dessas narrativas de aventura, elas foram adaptadas para o cinema, porque é um gênero que as pessoas gostam muito de assistir, né? Outro gênero que nós estudamos em sala de aula foi o monólogo. O monólogo vem de quê, pessoal? De mono. Então, o monólogo, então, o monólogo, ele é uma... O que é o monólogo? Nós temos o diálogo. O diálogo é quando duas pessoas conversam. Uma fala, a outra escuta e vão se comunicando. O monólogo é só um. Então, é só uma pessoa que fala. Então, o monólogo é a fala solitária de um personagem. Ou seja, o momento em que fala consigo mesmo ou com alguém ou algo que não lhe responderá. Tá certo? Então, o monólogo, ele é caracterizado por ter um narrador personagem. Ou seja, aquela voz ali em primeira pessoa. Porque ele vai lá falar sozinho com ele mesmo, seus pensamentos. Ele pode até achar que está conversando com alguma pessoa. Mas não vai ter ninguém para respondê-lo. O monólogo, ele é muito utilizado no teatro e na literatura. principalmente para encenação, para dramatização. Então, até brinco com vocês. Quem nunca foi para frente do espelho e falou sozinho? Quem nunca ficou pensando assim na vida? Fazendo perguntas e respondendo? Então, pelo menos eu faço isso de vez em quando. E você? Acredito que todo mundo já deve ter feito pelo menos uma vez na vida um monólogo. E quando você está ali pensando em voz alta, sozinho, pensando no que vai falar para uma pessoa ou que vai responder se alguém te perguntar, você está fazendo um monólogo. Você vai para frente do espelho e sai alguma fala, é um monólogo. Então, o monólogo é muito utilizado tanto na peça teatral e na literatura, caracterizado por ter um narrador, personagem, que fala sozinho, consigo mesmo, seus pensamentos, suas emoções e não tem ninguém ali para respondê-lo. É só ele sozinho. Ele fala, ele mesmo responde. Outro texto, aliás, outro gênero que nós estudamos foi o relato pessoal. Então, foi um outro gênero. Observe que tanto a narrativa de aventura como o monólogo, como o relato pessoal faz parte dos gêneros narrativos e todos eles têm os elementos. Narrador, tempo, espaço, personagem e enredo. Ok? Então, o relato pessoal ele tem como objetivo relatar experiências que já foram ou estão sendo vividas pelo autor. O público é o público em geral e as características. Nós temos o registro escrito ou oral. Por quê, pessoal? Porque o relato pessoal ele pode ser tanto escrito como também falado. Hoje também com a invenção das câmeras eu também posso fazer um relato pessoal por meio de vídeo. Só que eu vou estar utilizando o quê? A oralidade, né? Então, o que vai mudar aí é só o veículo de comunicação. porque eu posso ter um relato escrito como também posso ter um relato falado, um relato gravado. O emprego da primeira pessoa. Por que a primeira pessoa? Porque o relato ele é pessoal. Ele é seu. É eu que estou relatando uma experiência que eu vivi uma coisa que marcou muito a minha vida. Então, é um relato pessoal. Primeira pessoa. marcadores de tempo. O que seria esses marcadores de tempo? Eu estou lá dizendo quando foi que aconteceu. Se foi no passado. Geralmente, os relatos pessoais eles são experiências já vividas. A maioria. Mas pode ser também algo que você está vivendo. Então, se foi algo já vivido eu vou usar o quê? Os verbos no passado. Se for algo no presente eu vou usar os verbos no presente. Então, esses marcadores de tempo. qual foi quando aconteceu em que data como e descrição o relato pessoal ele é bastante descritivo. Ora, gente, eu estou narrando eu estou contando relatando um fato uma experiência que eu vivi algo que me marcou muito. Então, é claro que eu vou descrever aquilo ali em mínimos detalhes contar os mínimos detalhes. Eu acho que não tem como ser tão objetivo em um relato pessoal. Você está contando uma experiência que você viveu. Então, você vai contar como foi essa experiência. E é claro que você vai utilizar a descrição para isso. Então, o relato pessoal ele tem como características o registro escrito ou oral. Escrito porque eu posso escrever e deixar registrado ali no papel. oral porque eu posso contar para você eu posso fazer também um vídeo sobre o relato que eu vivi. Emprego de primeira pessoa porque eu estou narrando algo que eu vivi. Marcadores de tempo se for no presente verbos do presente se for no passado verbos do passado e descrição porque como eu falei para vocês a narração e a descrição geralmente elas andam juntas. Então, geralmente elas andam juntas então a gente vai encontrar bastante descrição tá certo? Então, pessoal o conteúdo para as atividades avaliativas é esse é o capítulo dois onde nós temos o monólogo o relato pessoal e a narrativa de aventura. Todos fazem parte né dos gêneros narrativos todos são gêneros narrativos onde eles vão ter aqueles famosos elementos da narrativa personagem enredo narrador tempo e espaço não se esqueçam gente para vocês poderem analisar e interpretar uma narrativa vocês têm que lembrar desses elementos aqui que estão dentro do texto personagem o enredo o narrador o tempo e espaço tá certo? Então a narrativa de aventura ela é um texto fictício que aborda muitos perigos muitos obstáculos no qual os personagens vão ter que superar para alcançar os seus objetivos o monólogo que é uma narrativa solitária onde o personagem ele fala consigo mesmo ele fala sobre seus pensamentos suas emoções ou algo que ele gostaria muito de falar para alguém ele tá ali no momento de reflexão falando com ele mesmo sem ter ninguém para lhe responder sem ter ninguém para perguntar algo então é ele sozinho encontramos bastante na literatura nas peças teatrais o monólogo ele é muito dramatizado muito encenado e o relato pessoal que esse relato pessoal vai ser um relato justamente de experiências geralmente pessoal esses relatos eles costumam ser reais mas eu posso sim encontrar um relato fictício alguém pode inventar alguma história que ela não viveu e queria ter vivido mas na maioria dos casos o relato pessoal ele é realmente real tá real porque ele relata experiências que já foram ou estão sendo vividas pelo autor tá certo características resistência escritoral emprego de primeira pessoa marcadores de tempo e descrição tá certo então esses são os três gêneros textuais do tipo narrativo que vai é cair aí nas atividades avaliativas de vocês não se preocupem com as atividades pessoal tá bem tranquilo as atividades tá certo vocês vão conseguir responder tranquilamente depois de assistir esse vídeo com o material que vocês têm em casa também os livros as anotações então não se preocupe é bem tranquilo tá certo então gente é isso estudem bastante vejam esses vídeos esses vídeos quantas vezes forem necessários para vocês poderem responder as atividades tá certo então estudem bastante respondam as atividades com calma com tranquilidade se cuidem e até a nossa próxima aula certo então tchau